Vamos ver aqui o vídeo Japão é estranho do dossiê do Felipe A gente vai dar uma pequena acelerada porque a gente já tá com 4 horas de live, bora Valeu Yoshiro, vamos ver depois Vem comigo O Akudani, que se traduz como o Grande Vale Fervente, fica na cidade montanhosa de Hakone Os visitantes podem chegar às fontes termais pegando um bondinho ou fazendo uma caminhada de um quilômetro Ambas as opções oferecem vistas deslumbrantes para o majestoso Monte Fuji Ao chegar às fontes termais, você também pode apreciar uma deliciosa iguaria Ovo de dragão O escuro tamago, também conhecido como ovos pretos de dragão, são ovos de galinha comuns cozidos Só que não em uma chaleira comum, eles são cozidos em fontes de enxofre E é por isso que as cascas são pretas assim A tradição local diz que consumir um desses ovos acrescenta 7 anos à vida de uma pessoa Porém, eles dizem que é aconselhável não comer mais do que 2 ovos Até hoje não foi encontrado nenhum indício de que esses ovos façam mal O lugar foi apelidado de Vale da Morte pelos moradores por causa do seu histórico de erupções vulcânicas Aproximadamente 3 mil anos atrás, o Monte Que delícia, vamos comer um ovo de dragão, onde é que você fez esse ovo? No Vale da Morte Hakone entrou em erupção, formando a cratera que agora contém as pontes termais No caminho para encontrar os ovos bizarros, você pode observar vários gêiseres de enxofre ativos O que pode ser bem perigoso E tem também o fato de que a região é propensa a deslizamentos de terra por causa da atividade vulcânica Os ovos Kurotamago custam cerca de 500 ienes, que é por volta de 17 reais na contação atual Quem experimenta costuma dizer que é ligeiramente melhor do que um ovo cozido normal Eu não sei se vale a pena o risco Em 27 de maio de 1997, uma tragédia se aproximou da escola primária de Itainohata Um aluno com necessidades especiais, chamado Jun Hase Foi encontrado em frente ao portão da escola decapitado e mutilado Antes que os alunos chegassem para as aulas Caralho Do nada o vídeo Do nada, do nada, do nada O bilhete escrito pelo assassino foi encontrado dentro da boca de Jun Hase O bilhete dizia Esse é o começo do jogo Tente-me parar se puder, policiais estúpidos Eu quero desesperadamente ver as pessoas morrerem É uma emoção para mim cometer um assassinato Um julgamento semelhante é necessário para os meus anos de grande amargura Em 6 de junho do mesmo ano, o jornal Kobe recebeu uma carta de Sakakibara Na qual ele assumiu a responsabilidade pela morte de Jun Hase A carta, escrita em tinta vermelha e dentro de um envelope marrom, tinha três páginas e expressava sua intenção de continuar matando Ele também criticava o sistema educacional japonês e declarava que infligir dor aos outros era a única maneira de aliviar o seu próprio sofrimento A mídia inicialmente relatou o nome do assassino com os outros era a única maneira de aliviar o seu próprio sofrimento A mídia inicialmente relatou o nome do assassino como Onibara Mas em uma carta seguinte, ele ameaçou matar três pessoas por semana se errassem o seu nome mais uma vez O caso teve uma reviravolta quando um simples estudante de 14 anos do ensino médio Que passaria a ser conhecido como Garoto A Já que a identidade de um criminoso menor de idade não poderia ser revelada Foi preso em 28 de junho como suspeito do assassinato de Jun Hase Surpreendentemente, o Garoto A também confessou o assassinato de uma menina de 10 anos, Ayaka Yamashita, em 16 de março Junto com supostas agressões a outras três meninas na mesma época A polícia teve acesso ao seu diário onde ele falava sobre realizar experimentos sagrados para testar a fragilidade dos seres humanos Após a sua prisão, a mãe do Garoto A o visitou na prisão onde ele reafirmou o seu envolvimento nos crimes No entanto, várias pessoas, incluindo advogados e ex-funcionários da escola, levantaram dúvidas sobre a culpa do rapaz Apontando contradições na investigação e até mesmo no relato da sua confissão Eles argumentavam que o Garoto A pode ter sido acusado injustamente O choque do crime gerou inúmeros debates sobre a restrição de conteúdo violento em filmes E até mesmo a redução da maioridade penal no Japão Assim, em 2000, a idade para responsabilidade criminal foi reduzida de 16 para 14 anos Em 11 de março de 2004, o Ministério da Justiça do Japão anunciou a libertação provisória do rapaz Que na época tinha 21 anos E tudo que se falava na época era se realmente o assassino estava apto a voltar à sociedade O Garoto A lançou uma autobiografia em 2015 chamada Zeka Que pode ser traduzido como uma canção de desespero A polêmica do livro onde ele descrevia não só os assassinatos, mas o seu estado mental na época Reacendeu o assunto e o tabloide Shukan conseguiu descobrir a sua verdadeira identidade O rapaz se chama Shinichiro Azuma O livro vendeu mais de 100 mil cópias no primeiro ano de lançamento E o crime continua sendo um dos mais perturbadores da história do Japão Cara Como que alguém que decapita uma criança e esquarteja ela Volta para a sociedade Mano, cara, você fez isso, você pode ter 9 anos de idade, que se foda, mano Se esquartejar uma criança e cortar a cabeça dela Não, mano Não O cara volta para a sociedade ficar rico vendendo livro Como assim? E a família da criança que morreu? E a família da garota que morreu? Se foda? Porra Uma coisa, beleza, o cara talvez foi liberado porque tem contradição na investigação Talvez ele seja inocente e ele disse que é inocente, mas ele falou que ele era culpado Tudo bem que no Japão todo mundo fala que é culpado, porque lá o sistema legal japonês funciona de uma forma muito bizarra que a gente já comentou Lá se você tropeçar e esbarra alguém, você vai ser culpado por agressão E você vai ter que falar que é culpado, senão você vai ficar tipo 20 vezes mais tempo na prisão do que você deveria Mas você fala que é culpado, fica 6 meses e resolve a situação Mas mesmo assim, você só tropeçou, você não bateu na pessoa O sistema japonês é assim, é bizarro Não, o Japão tem pena de morte, que é estranho deles não terem usado nesse caso E o Japão é extremamente rigoroso Por isso que eu fico, como que porra é essa? Como que esse cara saiu da prisão, mano? Tá inventando isso? Depois procura aí, porra É... Por que que um cara... Mano, não, mano, bizarro, 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 bizarro Desculpa, mesmo se uma criança fizer isso, acabou, cara Acabou, fez merda, fez merda Desculpa, uma tragédia pra você, que vai ser preso Mas uma tragédia em uma hora ainda pra família, que perdeu a porra do filho, né? Ah, mano, tá maluco Tóquio, 20 de março de 1995 O sistema de metrô foi alvo de um dos ataques terroristas mais famosos Ah, esse é famoso O cara que... Esqueci do gás que ele usou lá É quase um culto religioso, uma loucura História do Japão Aung Shinrikyo era um culto religioso fundado no Japão em 1984 por Shoko Azahara Eles ganharam notoriedade por suas crenças extremistas E envolvimento em uma série de ataques com dezenas de vítimas Azahara era um líder carismático E sua doutrina combinava elementos de várias... Carismático demais, olha a cara dele ...tradições religiosas, incluindo budismo Lembrando que carisma não é só isso, né? Mas acho engraçada a piada de qualquer forma ...hinduísmo e cristianismo Pra criar um sistema de crenças único e altamente secreto Você só tinha acesso aos verdadeiros valores da seita Quando já estivesse enterrado até o pescoço na doutrinação Os ensinamentos da Aung Shinrikyo giravam em torno da ideia de que Azahara Era a personificação de Deus e possuía poderes divinos A doutrina do culto avisava sobre um fim do mundo iminente Alegando que a sociedade era corrupta E que somente eles poderiam trazer a salvação espiritual Aung Shinrikyo atraiu milhares de seguidores Muitos dos quais eram um indivíduo... Será... Pra quem gosta de monogatari aí Será que o passado da Senjougahara é baseado nesse culto aí? Faz sentido, não faz? Olha só Aung Shinrikyo atraiu milhares de seguidores Muitos dos quais eram indivíduos educados e ricos Em busca de significado e propósito Antes do ataque em si no metrô de Tóquio A seita havia feito outras vítimas Em novembro de 1989 Um advogado e sua família Que defendiam as famílias que tentavam resgatar os seus parentes das garras do culto Foram brutalmente assassinados em Yokohama E em junho de 1994 Um ataque com gás sarin ocorreu em Matsumoto Na província de Nagano Seifando a vida de 7 pessoas E ferindo cerca de 500 outras O gás sarin seria reutilizado pela seita O sarin é um agente nervoso altamente tóxico Que pertence a uma classe de produtos químicos Conhecidos como organofosforados Foi desenvolvido na Alemanha na década de 30 Como um pesticida Mas, mais tarde, foi transformado em arma para uso militar Devido a sua extrema letalidade É um líquido transparente que evapora bem rápido em contato com o ar Transformando-se em um gás letal Que pode ser facilmente inalado ou absorvido pela pele Uma vez que o sarin entrou Ele destrói o sistema nervoso Inibindo de forma irreversível Uma enzima que é responsável por quebrar O neurotransmissor acetilcolina Como resultado, a acetilcolina se acumula E aumenta a atividade dos receptores nervosos Causando uma cascata de sintomas graves Como visão turva Dificuldade para respirar Suor excessivo Baba Náusea Vômito Diarreia Convulsões E, finalmente, insuficiência respiratória E morte E naquela manhã de 20 de março Cinco homens, cada um carregando sacos de sarin Entraram em diferentes linhas de metrô Em direção à estação de Tsukiji No centro de Tóquio Simultaneamente, eles largaram as bolsas nos trens Furaram e saíram rapidamente Antes de escapar em um vagão que os esperava À medida que o sarin evaporava Os passageiros dos trens começaram a sentir os seus efeitos Os trens continuaram em direção ao centro da cidade Espalhando a fumaça a cada parada Muitas pessoas que entraram em contato com o gás tóxico Ao tentar ajudar os passageiros afetados Também foram vítimas de seus efeitos Dois funcionários do metrô morreram Enquanto tentavam se livrar das bolsas de sarin furadas Após o ataque A polícia identificou rapidamente a Aung Shinrikyo Como a principal suspeita Dado o envolvimento do culto em incidentes similares anteriormente Mas antes, uma rápida palavra dos nossos patrocinadores Que no caso sou eu mesmo Sim, eu escrevi um livro Enquanto... Enquanto... A gente tá falando de morte, desgraça, tristeza Vamos patrocinador aqui, rapidão Ele se chama Três Pesadelos Nele, nós vamos discutir alguns dilemas morais através da ficção Três histórias assustadoras Sobre as piores torturas que um ser humano pode aguentar Uma menina que acorda presa dentro de um caixão a sete palmos E um rapaz perseguido por um stalker louco Se você quiser ler, pode encontrar o link no primeiro comentário fixado Depois de ler, deixa lá a sua avaliação E recomenda pra aquele seu amigo que adora uma boa história de terror Ajuda muito a carreira desse jovem escritor carioca Agora sim, de volta ao vídeo Dois dias após o ataque, a polícia invadiu o QG da seita E apreenderam várias latas de produtos químicos tóxicos usados na produção de sarim Em pouco tempo, Azahara, Shoko e outros líderes do culto foram detidos Mais de 200 membros do culto acabaram presos também E muitos foram condenados por seu envolvimento nos ataques com gás E em outros crimes violentos Embora Azahara tenha negado... Mano, esses caras deviam fazer muita orgia, né? Esse cara deve ter comido... Manipulado, né? Comido... Pessoa... Filha de pessoa... Deve ter sido... Mano, a quantidade de merda que deve ter nessa história aqui por trás dos panos Não tô falando isso pra rir não, porra Tô falando na moral, porque é isso que acontece Eles manipulam as pessoas Deixam elas fragilizadas emocionalmente E o cara fala que é Deus na Terra Que era o caso desse aqui E vai lá e fala que vai te dar uma benção E o caralho E vai lá e transa A própria cara do culto dá a filha pro cara Sei que e tal Por isso que eu lembrei da Senja Ogarara Que é basicamente isso que acontece na história dela A mãe dela fazia parte de um culto E o dono do culto queria transar com a Senja Ogarara criança E aí a Senja Ogarara não quis Machucou o cara lá E a mãe da Senja Ogarara ficou maluca Achando que a Senja Ogarara tava destruindo, né? Tava indo contra o Deus do culto E que ia acabar com a vida dela no culto E isso, tipo... Existe, cara Então eu tô pensando Tipo, a quantidade de merda que deve ter aqui De manipulação emocional Do cara falar que a pessoa tem que provar Que é realmente... Faz parte do culto fazendo atos terríveis Nossa, mano Tá maluco Do envolvimento da seita no ataque Os depoimentos de outros membros presos Confirmaram não apenas esse Mas os outros E até mesmo um ataque em 15 de março que fracassou Nos julgamentos... Senja Ogarara, personagem Bakimonogatari Dos membros da A1 Se estenderam até o início do século XXI Com 13 indivíduos recebendo sentença de morte O próprio Azahara Foi julgado por orquestrar o ataque ao metrô E foi condenado à morte em 2004 Depois de esgotar os seus recursos Azahara Junto com outros 6 membros mais antigos da A1 Foram executados em 6 de julho de 2018 O negócio do vídeo passou de ovinhos de dragão Pra pôr um monte de caso pesadíssimo, mano What the fuck? Era perto da virada do milênio As 10 e... Virou true crime, né? Cara, achei que ia ser curiosidades É curiosidade que é só assassinato, morte, degulação, esquartejamento Tá maluco, mano 40 da manhã do dia 31 de dezembro Os corpos sem vida de Mikio Miyazawa, de 44 anos Sua esposa, Yasuko, de 41 E seus filhos, Niina, de 8 anos E Hei, de 6 Foram encontrados por Haruko, mãe de Yasuko O crime tinha acontecido em uma casa comum No bairro de Kamisoshigaya, em Setagaya O invasor esfaqueou a família Enquanto Hei, o filho mais novo, foi enforcado De acordo com a polícia de Tóquio A família foi assassinada entre 11h30 do dia 30 e meio-dia E 5h do dia 31 de dezembro O assassino entrou na casa por uma janela aberta No banheiro do segundo andar Hei, dormindo em seu quarto, foi estrangulado Mikio, o pai, ao ouvir os barulhos no quarto Correu escada acima e lutou com o intruso Sofrendo alguns ferimentos antes de ser esfaqueado na cabeça O assassino então atacou Yasuko e Niina com a faca quebrada Antes de usar uma outra faca pra terminar o serviço e matar todos Ele permaneceu dentro da casa por 2 a 10 horas Nesse período, ele usou o computador da família Consumiu alimentos e bebidas da geladeira Usou o banheiro sem dar descarga Cuidou dos seus ferimentos com kits de primeiros socorros E produtos de higiene E até dormiu no sofá de um dos quartos no segundo andar Ele ainda vasculhou gavetas e papéis Descartando alguns do banheiro Antes de ir embora, ele se certificou de levar algum dinheiro Mas deixou pra trás uma porção de itens pessoais Incluindo uma faca, um cachecol, uma pochete Um suéter, uma jaqueta, um chapéu Um par de luvas, um par de sapatos e dois lenços A análise do computador de Mikio Miyazawa Revelou que ele havia sido usado pelo assassino Na manhã seguinte aos assassinatos Primeiro às 1 e 18 da madrugada E depois novamente por volta das 10 da manhã O que coincidiu com o horário em que Haruko entrou na casa E descobriu a cena do crime O assassino desligou a linha telefônica Impedindo Haruko de falar com a filha Quando Haruko visitou a casa e tocou a campainha Ninguém atendeu A polícia acredita que esse segundo acesso Tenha sido causado pela idosa Ao esbarrar no mouse durante a sua descoberta Apesar de várias pistas específicas sobre a identidade do assassino A polícia não conseguiu apresentar ou prender sequer um suspeito A análise das fezes deixadas pelo assassino no banheiro Indicou que ele havia consumido vagem e sementes de gergelim no dia anterior As roupas e a faca deixadas pra trás Não tem nenhum DNA nesse filha da puta não Foram compradas na província de Kanagawa A areia encontrada dentro da pochete Foi determinada como vinda do deserto de Nevada Especificamente da área perto da base aérea de Edwards Na Califórnia Durante a análise da cena do crime Foram encontrados vestígios de sangue tipo A Que não pertencia à família Miyazawa Análises adicionais de DNA Revelaram que o assassino é do sexo masculino E possivelmente mestiço Os investigadores descobriram o DNA E as impressões digitais do assassino em toda a casa Mas nenhuma correspondência foi encontrada em seus bancos de dados Sugerindo que ele não tinha É estrangeiro né Com base em evidências físicas pela casa Acredita-se que o assassino tem Provavelmente estrangeiro também A polícia estima que ele tenha entre 1,70m de altura magro Você tá falando 90% da população japonesa né Mas eu acho que é estrangeiro 15 e 35 anos na época E que possivelmente ele era destro O DNA materno também indicava descendência europeia Possivelmente de um país do sul da Europa Perto do Mediterrâneo ou do Mar Adriático Enquanto o DNA paterno Sugeria ascendência do leste asiático Mas é possível que o DNA materno europeu Venha de um ancestral distante E não de uma mãe totalmente europeia Por causa dessas descobertas A polícia japonesa procurou a assistência da Interpol Já que o assassino pode não ser japonês Ou sequer estar presente no Japão hoje A investigação dos assassinatos em Setagaya Foi uma das maiores da história do Japão Envolvendo uma equipe de mais de 246 mil investigadores Que reuniram meticulosamente Mais de 12.500 evidências Todas mantidas sob custódia E nenhuma levou até o assassino Em dezembro de 2021 Uma recompensa de 20 milhões de ienes Que dá pouco mais de 700 mil reais Foi colocada para qualquer informação Que possa levar à prisão do assassino Porra, ainda deu merda, mano Porra, caralho Mané, mano O cara mó velho de bairro Cara Brasil é uma merda, né Mas eu acho que brasileiro vive tanto na merda Que, cara A janela tem grade O muro tem despeto Tem coisa Os negócios lá O suio elétrico Tem tudo, tá ligado? Você Não dá bobeira Tu não dá sorte para o azar Caco de vidro, caralho Tu não dá sorte para o azar Tá ligado? Aqui No Japão E outros locais de primeiro mundo Tipo os Estados Unidos O povo deixa a porta de casa aberta Nos Estados Unidos Que que é retardado que faz isso, mano? Tá maluco, cara Que faz um negócio desse, mano Aqui no Brasil A gente já vive no hard Então a gente já fica, mano Porra Um olho na esquerda Outro na direita, cara Aqui, ó Pô, zaro Olhaço, tá ligado? Um em cima Outro embaixo Sabe? É, nos Estados Unidos Não tem muro entre as casas Tá maluco, porra Aqui no Brasil, rapaz Aqui tudo Não dá bobeira, não, rapaz É, tudo bem Nos Estados Unidos, de fato Hoje em dia O nego deixa a porta fechada Mas, sabe? No Brasil isso não acontece Em nenhum momento Deixar a porta aberta Mas mesmo assim As casas lá não tem muro Não tem, né? O jardim é tudo aberto Mano, aqui no Brasil Não é assim que funciona, não É, lá Eles tem arma Tudo bem Tem arma em casa Chegou o cara Toma três tiros ali E a polícia te parabeniza Te dá um prêmio Por ter matado o filho da puta Aqui, o cara invade tua casa Mata tua filha Tu dá um tiro nele Ele morre E você vai preso Por homicídio Assim que funciona no Brasil Sabe? Porra, vou tomar no cu, né? Mas no Japão, né? País de primeiro mundo Igual que eu, tipo Ano passado Eu viajei pra Europa Meu avô fez aniversário De 80 anos Ele quis levar os netos Os filhos e tal Foi bem bacana Mas, cara O povo andando lá em Londres Com fã de ouvido sem fio Com celulazão Assim Iphone 12, 13 Andando assim na rua Tipo, olhando pro chão Todo mundo No mundo da lua, cara Tu identificava brasileiro Andando lá Porque brasileiro Não tava no celular Brasileiro andava Virando pros lados Sabe como que eu descobri Que era brasileiro? Tipo, eu falei Cara, esse cara é brasileiro Aí eu parei Ele pegou Ele parou no lugar E falou E aí, mano, beleza? É Eu falei Cara, tinha que ser brasileiro, porra É muito estranho Cara, os cara vivem em outra dimensão Utsurobune Pode ser traduzido como Barco Oco E é um termo usado Pra se referir a uma estranha lenda Do Japão feudal Uma embarcação não identificada E de aparência estranha Que teria aparecido por lá No início do século XIX O encontro com Utsurobune Teria acontecido em 1803 Mas ganhou atenção Pela primeira vez em 1844 Quando foi documentado Em um livro chamado Toen Shosetsu De Kyokutei Bakin Um escritor popular da época De acordo com o relato Um barco incomum Semelhante a uma grande banheira Ou barril de arroz Foi encontrado flutuando Perto da costa de Haratonohama Na província de Hitachi Onde hoje é a prefeitura de Ibaraki O barco tinha aproximadamente 3 metros de diâmetro E era feito de um material Que parecia metálico Não tinha aberturas Ou velas aparentes Exceto por uma pequena janela redonda Através da qual se via uma jovem Ela tinha pele pálida Cabelos ruivos E usava roupas estranhas A mulher Que falava uma língua desconhecida Carregava consigo uma caixa Que se recusava a deixar alguém tocar Os moradores tentaram se comunicar Com a mulher Mas devido a barreira do idioma Eles não conseguiram entendê-la Eventualmente O barco Com a mulher ainda dentro Voltou para o mar E desapareceu de vista Deixando pra trás O mistério sobre o que era aquela coisa E uma bela teoria da conspiração Alguns acreditam Que uma nave extraterrestre Visitou os japoneses naquele dia Outros dizem que foi um espírito Ou também Talvez isso nunca tenha acontecido E a história é uma invenção Em 1844 Kyokutei Bakkin Conduziu uma das primeiras investigações Referindo-se a um livro chamado Registro de coisas vistas e ouvidas da Rússia Que descrevia roupas, penteados E símbolos russos Ele especulou que a mulher No Utsurobune Poderia ser de origem russa Britânica Ou até mesmo americana E Anajita Kunio Foi um folclorista japonês Que estudou o caso em 1925 E descobriu que barcos circulares Não eram incomuns no Japão E eram os detalhes ocidentais Da Utsurobune Que faziam com que parecesse exótico E Anajita também descobriu Que existiam lendas semelhantes na época Onde alguém encontra uma garota estranha Em um barco circular As primeiras versões do Utsurobune Descreviam barcos de toras simples Tem os detalhes elaborados Adicionados posteriormente O Dr. Kazuo Tanaka em 1997 Rejeitou as comparações do Utsurobune Com avistamentos de ovnis Enfatizando que Sempre foi uma mistura literária De folclore e imaginação Ele descobriu Que até mesmo os locais mencionados na lenda De documentação sobre um incidente tão significativo Tanaka e Anajita concluíram Que a história foi criada Para destacar o medo das influências culturais Do mundo ocidental Durante o período Edo Eles também observaram o fascínio desse período Por fenômenos paranormais Tornando as histórias de barcos exóticos Como o Utsurobune Algo comum Tanaka analisou ainda mais Os nomes dos lugares mencionados nos relatos E concluiu que se referiam ao mesmo local Com nomes diferentes O termo Utsurobune Se traduz como barco oco Mas também passou a significar Carga no japonês moderno Então talvez fosse só isso Um barco de carga Ou alienígenas Vai saber Na década de 40 Miyuki Ishikawa Uma renomada parteira Conhecida por seu comportamento Terno e carinhoso Foi desmascarada como Uma serial killer Miyuki Ishikawa Nascida como Curiosidade True crime Sinistro Depressivo Curiosidade True crime Sinistro Depressivo Miyuki Omaru Se formou na Universidade Imperial de Tóquio Como parteira Em 30 de setembro De 1919 No mesmo ano Ela se É mano Passou das 10 horas da noite A live fica estranha O sistema fica pesado Passou com Takeshi Ishikawa Um ex-sargento e policial da Kenpei Tai Que era um braço policial militar do exército Apesar de ter removido o útero devido a uma doença O casal criou um menino do casamento anterior de Takeshi E adotaram outros 3 filhos Miyuki era uma parteira habilidosa E administrava uma maternidade chamada Kotobuki Sanin Ela ocupou cargos significativos em várias associações de parteiras E até concorreu à eleição para os membros da Assembleia Da ala de Shinjuku Em abril de 1947 Embora sem sucesso Durante o período pós-guerra No final dos anos 40 Muitas crianças estavam sob os cuidados de Kotobuki Sanin Devido a falta de pais adotivos Ishikawa optou por negligenciar vários bebês Levando a morte deles Os bebês eram deixados para adoecer Morrer de fome e frio Outras parteiras que trabalhavam com Ishikawa Ficaram horrorizadas com essas práticas e se demitiram Ao mesmo tempo Ishikawa e seu marido tentaram lucrar com esses assassinatos Eles solicitavam quantias enormes de dinheiro aos pais Para não deixar os bebês morrerem Alegando que o dinheiro seria um custo menor Do que criar filhos indesejados Em janeiro de 1948 Dois policiais descobriram acidentalmente Os restos mortais de 5 bebês de Ishikawa As autópsias Caralho mano Bad vibes Tipo não é que São histórias bizarras Interessantes Mas vamos ver de vibe mano Confirmaram que essas crianças Não morreram de causas naturais Ishikawa e seu marido Foram presos Uma investigação mais aprofundada Revelou as cinzas de mais de 40 crianças Na casa de um agente funerário E mais 30 em um templo O número exato de vítimas Foi difícil de determinar Devido ao grande volume de corpos E ao período de tempo Em que os assassinatos ocorreram Os promotores afirmaram Que o casal havia assassinado Pelo menos 27 crianças Mas podiam ser responsabilizadas Por pelo menos 84 mortes Entre abril de 46 E janeiro de 48 Em outubro de 1948 O tribunal de Tóquio considerou Os Ishikawa Culpados de 5 assassinatos Por omissão Miyuki foi condenada A 8 anos de prisão Enquanto Takeshi recebeu Uma sentença de 4 anos Tanto o casal Quanto os promotores Apelaram das sentenças Um lado pedia 4 anos por ter matado No mínimo Oficialmente 5 crianças 4 virou Brasil Essa porra é Menos tempo Enquanto o outro pedia Mais tempo Em abril de 52 A sentença foi reduzida A de Miyuki pra 4 anos E a de Takeshi pra 2 Depois de presos E condenados O casal insistia Que os pais eram os responsáveis Pela morte das crianças abandonadas E alguns até apoiaram Essa afirmação Enquanto outros Claramente criticaram Como uma discriminação Contra crianças abandonadas Foi então revelado Que Miyuki Não estava só em sua maldade E que outras maternidades Em Tóquio Cometeram crimes semelhantes Depois de cumprir A sua sentença Ishikawa alegou inocência Em uma entrevista Pra uma revista em 69 Mais tarde Ela trabalhou em vendas E administrou uma imobiliária Em Tóquio E assim chegamos finalmente No final Basicamente não aconteceu nada Com ela então Foda-se Simplesmente é isso aí Eu ganhei uma grana aqui Fiquei 2 anos preso Mas a grana valeu a pena E aí voltei a virar Administradora de imobiliária É isso Caralho mano Cara O Japão de antigamente O Japão de hoje em dia São duas coisas completamente diferentes Não sabia que o Japão antigamente Era o Brasil não Porra Caralho mano Porra ô Felipe Muito obrigado Por me deixar puto Com esse seu vídeo Obrigado demais Aí muito interessante Mas puta que pariu Caralho Destruiu minha noite Nossa Muito legal Interessante Mas puta que pariu Como é que pode Um negócio desse Que merda o Japão Vai afundar o Japão Acabou Acabou Não vou ver mais anime não Vou sabotar essa porra Aí do Japão agora Se foder Se foder